Oi minhas lindas, tudo bem com vocês? E cá estou eu, meus amores, com mais um vídeo pra vocês E o vídeo de hoje é dando início à mudança de cor do meu cabelo E esse processo todo de mudança de cor, gente, vai acontecer em duas etapas, em dois vídeos diferentes A primeira etapa vai ser essa, que é a parte da limpeza do fio Eu vou estar fazendo uma champuzada no comprimento e pontas do cabelo Pra remover um pouco o excesso desse vermelho do cabelo E a segunda etapa, que é o próximo vídeo, eu vou estar fazendo a neutralização total do vermelho E aí vai ser a cor que eu vou estar ficando por um longo tempo e vou começar a tratar do cabelo E depois da champuzada eu vou estar fazendo logo em seguida uma super reconstrução Que eu vou compartilhar também nesse vídeo, tá bom? Então se você gosta desse tipo de vídeo, não se esquece de clicar no gostei Se esse é o seu primeiro vídeo por aqui, já se inscreve aqui embaixo pra não perder nenhum vídeo aqui do canal Bom, gente, antes de dormir eu apliquei óleo de coco em todo o meu cabelo Então meu cabelo tá cheio de óleo de coco Isso vai fazer com que esse procedimento de hoje não manifique tanto o meu cabelo Porque eu estou prezando muito pela saúde do fio E logo pela manhã eu fiz o teste de mecha Vocês vão ver aqui, ó, que tem umas pontinhas mais claras Então provavelmente o meu cabelo vai ficar assim, ó Como vocês estão vendo aqui, esse daqui foi o meu teste de mecha Tá vendo que tá diferente da outra parte do cabelo Então é importante você sempre fazer o teste de mecha, ok? E vamos lá agora preparar a nossa misturinha de hoje A nossa champuzada pra fazer a limpeza do fio E para o procedimento de hoje vamos precisar de um potinho e um pincel Um par de luvas e prendedores de cabelo Pra preparar a champuzada eu vou utilizar o shampoo anti-resíduo da Nasca Origem Pó descolorante para cabelos pretos e vermelhos da Yamaha Ele abre até 8 tons E água oxigenada 30 volumes também da Yamaha E as medidas são partes iguais do descolorante, do shampoo e da água oxigenada Agora vamos lá aplicar Vou colocar uma luvinha aqui E eu não vou retirar, gente, o óleo de coco do cabelo Ele vai ficar aqui agindo junto com a champuzada O óleo de coco vai ajudar a não ressecar e danificar o meu cabelo Eu vou dividir o meu cabelo em duas partes Minha misturinha já tá aqui Ela é uma mistura mais líquida, né? Vamos aplicar aqui bastante no cabelo Como a minha raiz não tá tão grande Eu posso aplicar até mais perto Nossa, a parte ruim é que arde o olho Eu esqueço como essas químicas arde o olho, gente No teste de mecha, gente, não ressecou o meu cabelo Claro, ele ficou um pouquinho mais seco, normal Mas nada que um bom tratamento, uma boa hidratação não resolva Vou pegar assim na mão pra facilitar Porque meu cabelo é muito grande Pra aplicar com o pincel vai demorar bastante Eu acho que com a mão Eu consigo aplicar melhor no cabelo, sei lá Confesso pra vocês que eu tô com medo dos danos Mas a gente já vai começar a pegar firme no cronograma de recuperação do cabelo, né, gente? E aí eu já compartilho aqui com vocês Essa é a parte boa Eu não ia trocar a cor do cabelo agora Mas eu tava muito travada Não sei se por causa da cor do cabelo ou porquê Mas eu tava me sentindo muito travada Por isso que eu decidi logo Trocar a cor do cabelo logo Já resolvi isso Pra quase que ele gravar E aí Gente, tô chorando Não sei se eu tô chorando de emoção Ou porque tá ardendo o olho mesmo Bom, gente, agora Eu vou colocar essa toquinha laminada E eu vou deixar agindo aqui por meia hora Vamos ver como o cabelo está Depois de 10 minutos Ó, tá abrindo bem, gente Olha, eu tô sentindo que tá bem quente Nossa, olha aqui Tá abrindo bastante Que bom Vai dar pra fazer uma super limpeza 10 minutos apenas Vamos deixar agir mais Eu senti que tá bem quente, gente Tá bem resistente Tá ok aqui Eu tô com dó Porque eu já tô sentindo o cabelo poroso, sabe Mas, ó O cabelo tá bem resistente Aquelas pessoas que estão morrendo de medo Porque só quem já teve corte químico Vai saber o que é esse medo, gente 20 minutinhos Vamos Olha isso Abriu bastante O cabelo tá bem quente Sério Tá bem quente mesmo Abriu bastante Estamos com uma manchinha loira aqui na raiz? Estamos Mas tudo bem Porque Quando eu for fazer a coloração Vai cobrir Olha que abriu bem, viu, gente Fiquei contente Que abriu bastante Achei que nem ia abrir tanto Abriu bastante Então já deu pra fazer uma ótima limpeza no fio Vamos deixar mais 10 minutos Meia hora já se passou E vamos ver Como está Ó Eu achei que abriu bem Agora, gente Eu vou tirar todo esse produto aqui Com bastante água do cabelo E eu vou usar esse shampoozinho aqui Da Salon Line Meio Liso Coco Hidratação Que é um shampoo hidratante Pra já ir cuidando do cabelo Não é mesmo? Então vamos lá Lavar o cabelo Pronto, gente De cabelos lavados Tá uma palha Vocês não fazem ideia Mas tá uma palha E eu sinto o cabelo poroso Áspero Mas não está quebradiço Tá super forte O bichinho tá forte aqui Mas o toque Tá me dando desespero Vamos preparar uma super reconstrução Pra aplicar nesse cabelo E pra preparar a minha reconstrução de hoje Eu vou usar a Desmaia Cabelo Da Trisco É uma máscara de restauração Que proporciona brilho Hidratação E antifreeze E eu vou usar a quantidade de máscara Que dá pro meu cabelo Junto da máscara Eu vou adicionar duas colheres De queratina líquida Novex Da Embeleze E pra ajudar a nutrir E hidratar Eu vou colocar uma colherzinha De óleo de coco Reconstrução prontinha E agora gente Antes de tocar nesse cabelo Eu vou pegar um pouquinho Da nossa misturinha aqui ó E aplicar em todo o cabelo Como se fosse um creme Pra desembarassar E começar a enluvar Isso é importante Gente do céu Só uma champuzada Já clarei o meu cabelo natural Eu não sabia disso não Agora que eu já apliquei Uma boa quantidade Ó Já deu até uma melhorada No toque Vou desembarassar o cabelo Ó A reconstrução tá bem potente Porque ela tá desembarassando fácil Unha Que belezinha Gente A reconstrução é babado Porque eu nem Enluvei o cabelo E ele já tá desembarassando Desse jeito Mas também gente Ter dormido com o óleo de coco No cabelo Ajudou muito Viu Pronto Cabelo desembarassado Vamos nem luvar aqui Bastante o cabelo Meu Deus Essa é a parte Que mais ia danificar o cabelo A próxima é de boas Que é só a coloração A coloração a gente já tá acostumada Né Ai gente Olha Aplicando a hidratação aqui Já sinto que o cabelo já Já tá melhor Já sinto o meu cabelo De verdade Sabe Porque enquanto eu tava com o descolorante Agindo Meu Deus do céu Dava até medo De tocar no cabelo De tão poroso Que ele tava Pronto gente Agora que eu já enluvei Todo o cabelo Eu vou colocar numa toquinha E eu vou deixar agindo aqui Gente Por meia hora Sim Trinta minutinhos Porque eu acho que o meu cabelo Merece Depois de ter ficado Trinta minutos Sendo danificado Eu acho que ele merece Agora ficar trinta minutos Sendo cuidado Não é verdade? Então depois desse tempo de pausa Eu vou enxaguar o meu cabelo Aplicar o condicionador E eu vou usar o Bioplastia da Lovell Pra condicionar Vou deixar o cabelo secar naturalmente E aí eu volto pra mostrar pra vocês Como ficou Antes de fazer a neutralização do vermelho Tá bom? Pronto gente Cabelo seco E eu deixei o cabelo secar naturalmente Foi assim que ficou Olha como ele está Bem aberto Eu estou super incomodada com essa cor Porque não combina em nada Com o meu tom de pele Confesso que estou um pouco preocupada Com essas pontas aqui Ela está bem porosa As pontas Está bem porosa mesmo E essas pontinhas aqui Mais ou menos Assim, cinco dedos Ainda tem luzes Antigas, sabe? Bem antiga De quatro anos atrás Então por isso que ela clareou Até mais do que o restante do cabelo Hoje já é no dia seguinte Eu vou fazer a aplicação da coloração E eu compartilho essa coloração Com vocês em outro vídeo Tá? Se já estiver aqui no canal O link vai estar aqui No box de informação A reconstrução, gente Fez muito bem pro cabelo Ajudou muito E eu acredito que se eu não tivesse usado O óleo de coco Uma noite Na noite anterior O meu cabelo teria ficado Bem pior Porque ele está bem seco Assim Olhando assim Você não vê tanto Ele está com brilho, né? Sabe quando as pontinhas Estão danificadas? Que se você prender elas Elas ficam modeladas De um jeito esgruvinhado? Pois é Minhas pontas estão assim Eu estou com dó De forma que até acordei doente hoje Mas mesmo assim Estou suando frio Por causa do mal estar Da gripe E agora eu vou lá pintar o cabelo E eu mostro o resultado Do próximo vídeo, tá bom? Um super beijo no coração de vocês Tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau